E aí o bota é quente, chama na bota, que nem que não para, bota pra gerar, olha aí pessoal, quando você mostra o bota pra quebrar, chama na bota, o bota pra gerar, o querendo que não para, o bota a maneira que não para, bota pra gerar, olha aí, o bota que não para, bota pra gerar o querendo que não para, E aí, pessoal, querido, vai te laço, tá vendo? E aí, Tiraímo. E aí, Tiraímo, até dá uma grávida, tá? Oh, meu Deus do céu. E aí, pessoal, o que é que a nova ruta é empurrada, vai porraçado, pessoal. Prego, você quer comprar um mil barato. Aí, cadê ele? Cadê ele? O rapaz, ele chamou na porta, vem. Olá, ele afilou mesmo, ele afilou. Oi! Ah, Tiraímo. Oh, meu Deus do céu. Como é que o Davi tem coragem? Eita, menina, olha o Tiraímo. Tiraímo te chama na bota gostosa. Rota para herar, Tiraímo. Raimundo Mendes, a camisa rogada, pessoal. Quando o queridinho não para, não para mesmo. Peraí. O Andrémo que não para, não para mesmo também. É o que é Raimundo, querido. O queridinho não para, pessoal. Queridinho, você tá onde? O queridinho, pessoal, tá aqui no roçado do Raimundo Mendes, pessoal. Do irmão Raimundo aqui, em Major Simpelício, viu? O homo bota é para gerar. O homo chamou foi na bota mesmo, aqui no caminho do roçado, ó. Aqui, pessoal, coisa linda aqui, ó. Bota para gerar, você que tá do Rio de Janeiro, São Paulo, em outra região, menina. Ó, Raimundo Mendes chama na bota mesmo, bem legalzinho, menina, ó. A fila bem direitinho, no roçadinho dele aqui, ó. Feijão maduro à vontade aí para... Para os ouvintes. Em nome de Jesus. O homem não para mesmo. O homem é que nem o querido de Jesus. O homem não para. Porra, que já tem cachorro comendo no meu meio aqui. Eu vou pegar, em nome de Jesus. Raimundo até para gerar, né, Dinho? Vai chamar na bota mesmo? Eu me lembro. Aqui, pessoal, que é um roçado bonito, pessoal. Isso aqui não é outra coisa, não. É corais, força, pessoal. A força do nordestino, ó. Do sertanejo, pessoal. Fé em Deus, ó. Tá aí o roçado do irmão Raimundo Mendes. É o mais bonito da região, ó. Olha, as espigas de mim, ó. Aqui, ó. Aqui dá dois palmos no chão, ó. O homem chama na bota mesmo, ó. Tamo aí. Bota para gerar, pessoal. Aqui, ó. Tem milancia que nós vamos comer. Agora é esse daqui. Esse daqui não, né, tio? Esse daqui não. Essa pororoquinha não, né, tio? Ó, pessoal. A pororoquinha não tem a gente comer verde. Onde a melancia do começo do inverno e do final, pessoal, a gente come quase verde. Que é onde tá começando e quando tá terminando, né? Não é, Raimundo? Assim é desse jeito, pessoal. Aqui chama na bota mesmo, ó.